Don, 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 don Don, 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 don Lava que não fale escutando a questão Don, 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 don A juventacidade t já ocasiou o foco na pace A jovem tão vai para a indústria do poético ão pássadinha A jovem até a Moreira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí